Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros, calçados para toda a família. Confira a agenda deste final de semana em Tapes. Nesta sexta-feira tem a tradicional Sexta Mix Planet. Junta geral e vem para a Planet Dance curtir mais uma super festa. E na Praça Central, em uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Sesc, tem o grupo Overdriver Duo, que fará uma apresentação inédita no centro de Tapes. Na noite desta sexta-feira, a partir das 21h. A apresentação é aberta ao público. E na Maciel tem a noite com a roda de samba a partir das 22h. O show é aberto ao público. E no sábado tem a Cass Folha no bairro Pontal. O evento começa a partir das 14h, com o show do Bloco Bem à Vontade, Food Trucks, Espaço para as Crianças Brincarem e a Escolha da Rainha do Carnaval. E no Sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite com a casa de festas mais popular da região. E no domingo tem o primeiro Circuito Costa Doce de Mountain Bike 2019. Venha e participe. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone. 519-9930-3734. A agenda é gratuita. E ative o fluxo do mercado. E no conflito do mercado. Pem impecable. A gente não fica melhor.